Música Daaaay galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal para falar para vocês algumas novidades que estão por vir E que já foram adicionadas do MTA DayZ Standalone Então vamos lá pessoal, vamos começar pelo que ainda está por vir E que ainda está sendo testado e muito perguntado na fanpage do MTA DayZ Standalone Oficial Que é um negócio sobre uma nova base militar Os russos liberaram a imagem, duas imagens de verdade Sobre um local muito parecido com a 51 Que vai ser criado, se caso bastante número de pessoas curtirem a ideia Com mais uma área militar para o servidor E com objetos novos Eles falaram que os objetos não irão pesar Então não vão abaixar o FPS do pessoal Eu vou mostrar para vocês que estão algumas imagens aqui que eles mandaram desse local E eles ainda não colocaram no GTA Mas botaram algumas printzinhas mostrando como é que é esse local mais ou menos Para ser mais exato colocaram duas E pelo que dá para ver com a primeira print aqui que vocês estão vendo na tela Que tem o fundo verde A gente pode ver quatro torres Uma área bem fechada Cercada também E dá a entender que dá para entrar nessas torres Nessas torrezinhas aí Para ficar no topo, atirando no pessoal E parece que vai ter um interior aí pessoal Bem no meio, né Agora vamos para a segunda print E ver se ela mostra um pouquinho melhor as coisas Ó, parece que o interior vai ser que nem a 51, né Do mesmo gênero Ele vai ter tanto a parte em cima lá Como interior Quanto embaixo, né Bem embaixo mesmo Dentro do subsolo Como interior também Bem interessante esse tipo de base Que o pessoal busca trazer aí para o servidor Eu curti a ideia Deixei a minha opinião lá Na fanpage deles Eu vou deixar o link da fanpage aí Para vocês também poderem comentar, né E ver as novidades assim quando saírem É a fanpage oficial do servidor Muitas coisas às vezes estão em russo lá Ao invés de estar em inglês Então usem o Google Translator lá Porque eu não sei russo Vamos agora para a próxima etapa aqui A próxima novidade, né Que é um VPS novo, pessoal É, o servidor, como eu disse naquele último vídeo anterior De imitar DayZ, né, Standalone Eu falei que ia ver uma melhora no ping E a gente ia parar de ser clicado por ping limite, né Isso porque os russos anunciaram ontem Dia 20 de junho Que eles já compraram uma VPS nos Estados Unidos E que vai diminuir bastante o ping para nós, brasileiros, né Então o ping vai ficar entre 150 a 250 no máximo Para quem tem uma internet de 5 a no máximo 10 mega, né Então a minha internet é de 5 mega Penso eu que a conexão vai ficar bem boa Ainda bem, né Para esses desconects chatos Que acontecem com a gente E é isso daí, então Mais uma novidade super boa aí Para o futuro do imitar DayZ, Standalone Vamos agora para a próxima e última novidade Que é uma arma nova, pessoal Chamada Crossbow, né A mesma arma que o Darth Dixon usa no The Walking Dead Vai ser adicionada, então, aí no servidor E como a gente pode ver pela imagem Além de ver o arco, né O próprio Crossbow A gente vê do lado uma flecha Indicando que vai ter munição em flechas também, né Então eu acho isso legal, pessoal Espero que eles criem mesmo uma arma nova, né Eu sei que isso é muito difícil de ser feito Mas no MTA lá, DayZ, do Top GTA DayZ tem várias armas diferentes Então acho que o pessoal é Também é russo aí, né Então eles vão conseguir fazer isso Se não, acho que eles vão substituir, né A imagem do rifle Da Inlanfield, né Pela do arco E talvez até mudem o som dela Para não dar aquele barulho de tiro Quando a gente atira o cara que flecha, né Então, essa nova novidade aí Que está por vir no servidor Vai vir na versão 0.1.65, né Agora a gente está na versão 0.1.56 Se não me engano Mas lá no site dá a entender, né Que essas novidades aí vão ser Adicionadas o quanto antes E vão vir mais coisas também Que eu não consegui entender lá Eu até botei no meu tradutor lá O que estava em russo o texto, né E eu realmente não consegui entender O que estava escrito Então, fica Para vocês aí tentarem descobrir Esse sitezinho aqui É o site oficial deles, pessoal VK.com Barra MTADZSA Eles postam lá Mais novidades do que postam na fanpage E infelizmente lá é tudo russo Então, se virem aí Se quiserem saber coisas novas Então é isso aí, pessoal Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram então Não esqueçam de deixar aquele joinha Favoritário do vídeo também E se caso ainda não for inscrito no canal Se inscrevam no canal Para receber os vídeos assim Quando eu postar eles Valeu, falou Até mais Um grande abraço E fui E... 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 Obrigado.